É, 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 amei, amei em fazer agaço É, amei em fazer demanda Eu mencotei o IACFOR NOGUSPA Gaja si maninha, deva pra dentro O que é isso? Anderson Silva e Mado vano Ana Silvio Abraga Silvio Silvio Ita a Ponte Silvio Ita Oye analei Silvio Ita a Ponte Ilha a Ponte Oye analei Oye analei Alô Malona Oye no Bada Silvio Ita A Ponte No konex no mundo não tinha nada e aí e aí e aí e aí ok e aí e aí O corpo é livre, o corpo é livre, o corpo é livre O corpo é livre, 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 o corpo é Música Ao Noma, Noma em cima Noma, 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 Noma Mulher da lei, mulher Mulher da lei Ao Noma, Noma, Noma Mulher da lei Noma, Noma, Noma Noma, Noma 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 Sostado ali